Olá, Pierre por aqui mais uma vez e eu tô aqui no Moradas Club Canoas pra te apresentar essa gracinha de apartamento que acabou de entrar pra gente à venda. Ele é um apartamento com dois dormitórios, fica no sexto andar e vai ser entregue assim, com todos os móveis planejados já instalados. A gente tem aqui bancada em granito de fora a fora, inclusive lá na área de serviço. Isso, ficam no apartamento o cooktop Fischer e o forno embutido Fischer também. A máquina lábiceca, os proprietários retiram, tá? Aqui na área de estar e jantar a gente tem um bom espaço também. Fica o sofá, fica a mesa. A gente já tem aqui também o home instalado. Olha que charmoso que ficou esse ambiente. Gesso em toda a área social também. E aí aqui chegando na área íntima a gente tem banheiro, já com móvel e com box de vidro instalado. Os proprietários fizeram revestimento em todas as paredes. Piso também ficou bem bonito, bem harmônico aqui com o apartamento. No dormitório de solteiro a gente já tem aqui os móveis instalados. Então a gente tem aqui uma cabeceira com... Deixa eu fechar aqui a porta para ficar mais fácil para a gente poder ver. Então aqui a gente tem já um espaço para televisão. Com uma bancada aqui para estudos. O dormitório ficou bem interessante. Se você tem filhos e quiser configurar ele como dormitório mesmo, aqui a gente tem um bom espaço para cama. E aqui ainda dá um espaço bacaninha para um guarda-roupas. Ou, eventualmente, você pode fazer aqui também um espaço de escritório, né? Tem bastante gente hoje trabalhando de casa. Já aqui no dormitório principal a gente tem um guarda-roupas gigante. Eu vou só fechar a porta aqui para a gente poder ver por completo. Aqui um bom espaço para cama. Até mesmo um painel de televisão aqui nessa parede. Aqui você é quem vai escolher, né? Você tem espaço para colocar cama nessa posição. Dá para eu colocar uma cama queen tranquilamente. Tem gente que vai preferir fazer nessa posição aqui. O aparelho de ar-condicionado já fica instalado. 12 mil BTUs, quente e frio. Agora dá uma olhada nesse guarda-roupas. Ele pega desde lá da porta. E vem aqui na outra parede, ó. Um guarda-roupas com seis portas. Imenso, de fora a fora. Muito interessante. Bom espaço interno. A gente tem aqui também tela em todas as janelas. Então, em todos os ambientes a gente tem tela. Se você tiver filho ou animal de estimação, é essencial, né? E aí aqui uma ideia de como é a fachada do condomínio. Olha que tranquilidade. Agora, não são nove horas da manhã ainda. Aqui deve ser mais ou menos umas oito e quarenta. Olha que paz que é o Moradas. O pessoal da limpeza já está lá, ó. A mil trabalhando aqui no condomínio. Aqui a manutenção e limpeza do Moradas não para. Bom, você já me conhece. Eu sou suspeito para falar aqui do Moradas. Entre casas e apartamentos. Eu já vendi mais ou menos umas noventa e cinco unidades. Então, hoje eu me dedico aqui exclusivamente ao Moradas para trabalhar em imóveis prontos, né? Imóveis usados. Qualquer informação que você quiser desse apartamento, pode me chamar. Vai ser um grande prazer te apoiar. A gente vai cuidar de todo o processo. Seja para uma compra através de financiamento ou para uma compra à vista. O apartamento tem documentação 100% em ordem. Me chama no WhatsApp. Os meus contatos vão aparecer em algum lugar aqui do vídeo ou na descrição. Comigo não tem hora ruim. Me chama, a gente vai bater um papo para você poder conquistar o teu tão sonhado apartamento. Tá bom? Valeu. Um grande abraço. A gente se vê do outro lado do vídeo. Até mais.